Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggiore, eu tô aqui na empresa, né, acabei de pegar o carro que está estacionado aqui, pra mim partir pra Campo Grande, obra lá em Campo Grande, né, porque o patrão pegou mais um serviço lá de botar, de colocar barro lá, acertar um terreno lá, e eu vou trabalhar hoje com a Sunny, aí eu cheguei aqui na empresa aqui, ó, vovózona aqui, entendeu, eu tô saindo de carro agora, essa é uma viagem um pouquinho longa, né, pra Campo Grande, vai fazer o que? Tem que ir, né, valeu galera, aí daqui a pouco eu chegando na escavadeira lá, eu mostro pra vocês aí, dou continuidade ao vídeo, valeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore, Beleza, dando continuidade ao vídeo aí, entendeu, eu vim aqui no terreno aqui onde tá a escavadeira, a retro indo lá embaixo, eu acabei de encher os, dar uma calibrada nos pneus da retro, coloquei o diesel na retro, agora tem que encher de volta as vasilhas, as vasilhas tudo aqui, pra mim poder encher o reservatório que fica guardado lá as bombonas, pra poder, na hora que precisar deles abastecerem, não precisar ir no posto, e mais tarde eu vou começar a fazer o acerto com a escavadeira ali, que vai começar a cair aterro aqui, valeu galera, aí mais tarde aí eu, eu volto aí com mais continuidade ao vídeo, daqui a pouco eu volto aí, valeu galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore, valeu galera, voltando com o vídeo aí, já estou aqui no terreno, né, já abaixaci já as máquinas, calibrei pneu, já fiz a revisão que tinha que fazer, aí estou aqui na escavadeira agora, vou puxar esse material aqui que está na frente aqui, perto da piscina que eu tinha quebrado, né, e aqui vai cair material, a altura do barro vai ser essa altura aqui, coisa de, aqui é um metro e sessenta, vai ser um metro e sessenta de material, aí eu vou tirar essas árvores que estão cortadas aqui, aquelas lá que vão começar a encher naquele canto, pra cá, valeu, daqui a pouco o material vai começar a cair aqui, aí eu te falo, aí eu mostro pra você como vai ficar, valeu, um abraço aí, Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, mostrar um acidente que houve aqui, né, eu fiz a retirada do material aqui, ó, está encostado lá, fiz a limpeza aqui, ó, só que houve um acidentezinho, deixa eu mostrar aqui, começou a chover muito, ó, aqui eu tirei o material, raspei tudinho, só que tinha um vergalhão no meio de uns arbustos, e eu não vi, não tinha como ver, na hora que eu puxei o vergalhão foi, ó, deu uma lambada no vidro de baixo, esse vidro pequeno aqui, estilhaçou ele, menos mal que é o de baixo, né, que é o de cima que é complicado, valeu galera, aí o tempo também fechou aqui, um campo grande, ó, vou mostrar pra vocês, ó, como está cheio de água aí, ó, ali é um morro, lá atrás é um morro, chuva fechando, tampou ele, entendeu, vou esperar essa chuva passar pra ver se vai fazer o aterro, vai começar o aterro aqui ou não, valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto. Fala aí galera, beleza, vem com o vídeo aí de novo aí, mostrando pra vocês aí, continuidade aí, olha lá, lá em cima, lá, ó, é um morro, tá fechado de, de, de chuva, eu ia trabalhar aqui, só que recebi agora uma, uma notícia aqui do, 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 do zanheiro, que cancelou, os caminhos não vão poder vir, porque tá chovendo aqui, tá molhando aqui o chão, não vai ter como o caminho entrar, se ele entrar aqui ele vai agarrar, eles iam aterrar aqui, né, aí eu tô abortando aqui o serviço, que eu ia fazer hoje, infelizmente, tô deixando aí, porque todos os dias a gente bota o vídeo, mostrando o serviço pronto, o, preparando o terreno, entendeu, e, por causa desse tempo aí, ficou difícil, valeu galera, desculpa aí, mas vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, é, assinala lá o sininho de notificações, podendo, né, se inscreve no canal, gostando dos vídeos, valeu, desculpa mais uma vez, é o único problema, a única coisa que eu tive, mesmo, mesmo, o problema foi isso aqui, esse vidro de baixo aí, da máquina aí, que vinha trincar, por um pedaço de, de ferro que bateu aí, valeu galera, um abraço aí, seu amigo Carlos Maggioli, que eu vou aler, 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 Obrigado.